Já estamos em novembro e graças a sua ajuda, estamos realizando o sonho da digitalização da TV Canção Nova. Ainda temos um longo caminho a percorrer e por isso contamos com você. Contribua! Juntos vamos levar a evangelização em HD para todos os cantos do Brasil. Canção Nova HDTV, chegando mais longe para ter você mais perto. Tchau!